Música Do dia 11 a 13 de novembro acontece aqui no Sena, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o Workshop Internacional de Política de Uso e Governança no Solo. O Workshop de Política de Uso e Governança no Solo tem como objetivo discutir as novas aplicações das leis dentro do cenário de conservação do uso do solo, buscar métricas, estabelecer padrões para que nós possamos verificar aonde os solos estão degradados, aonde ocorre degradação e assim poder atuar na conservação e manejo do solo. O evento é extremamente importante no sentido de uma discussão ampla com diferentes segmentos, a parte jurídica, a parte ambiental, a parte de produção, no nosso caso específico de utilização de pastagens e os impactos ambientais, os impactos sociais dessas práticas que devem ser discutidas, devem ser trabalhadas. Realmente, esse Workshop vai trazer novidades metodológicas quanto ao diagnóstico, por exemplo, da pastagem degradada a partir de geotecnologias e também a questão do debate quanto à questão da ocupação do uso do solo. Então isso é muito rico para todos nós. O Workshop conta com a participação de pesquisadores e professores de diversas instituições do Brasil e do exterior. Entre eles, dois representantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dourado de Portugal. Hoje, as alterações do uso do solo e as suas implicações no próprio solo e na água são um problema atual porque o solo é a base da produção de alimentos e a água é essencial à vida. Portanto, conservar o solo e conservar a água é extremamente importante e só se consegue resultados eficazes no futuro se as gerações mais jovens conseguirem ser educadas dessa forma e depois, quando forem mais velhas e estiverem a trabalhar nos lugares de decisão, estão mais conscientes desse problema. É importante porque toda esta problemática do uso do solo, na minha componente mais na parte dos recursos hídricos, da água, está na ordem do dia, portanto, toda a comunidade científica e toda a comunidade em geral está preocupada com a ocupação do solo, com a degradação do solo, com o problema dos recursos hídricos, com a questão água-solo e de maneira que eu acho que é mais um evento que só traz benefícios, digamos assim, para toda a comunidade. Também o Poder Judiciário participa da iniciativa, através de representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais. Na visão do Grupo Polo, o solo e o subsolo são bens ambientais e, sendo bens ambientais, tem proteção constitucional. A ideia aqui é discutir o uso e a ocupação e a governança do solo, quer no espaço rural, quer no espaço urbano, para mostrar para as pessoas que é um bem natural e precisa da proteção. Momentos como esse são de extrema relevância, porque possibilitam a aproximação de diversas instituições, tanto acadêmicas, científicas, como também outros órgãos públicos. No caso, eu represento o Ministério Público, é sempre uma enorme honra participar desse debate, porque nós temos sim que aproximar o mundo jurídico também do técnico científico. Então, essas oportunidades, juntamente com órgãos ambientais, com a comunidade docente e discente, nós podemos construir parcerias, articulações e possibilitar ações conjuntas para além desses eventos. Então, é sempre muito interessante essa troca de ideias. Hoje, nós temos, inclusive, a participação de professores vindos de Portugal. Então, a comunidade internacional também contribui para o incremento dessas ideias e dessas construções científicas. Com a imagem de Moacir Gibim, produção de Fabiano Pereira e edição de Fábio Torrezan, informou Júlia Eloísa para o Exalc Notícias. Música 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 Música